Quem tem uma certa idade com certeza tem alguma lembrança envolvendo carroça. Principal meio de transporte, algumas décadas atrás, elas fazem parte do imaginário de quem sente muitas saudades daquela época. E essa vontade de fazer o tempo voltar fez um casal de Aurora investir para deixar o carro mais tempo na garagem. Há se desce para voltar no tempo, tempo das conversas ao pé da janela, dos negócios no fio do bigode, tempo onde o tempo passava devagar, onde o barulho dos cascos dava o ritmo à viagem. Voltar ao passado não é possível, pelo menos ainda não inventaram nada que faça o relógio voltar atrás. Mas não é impossível reviver as memórias. Estas não são cenas antigas, e sim da realização de um sonho por um casal de Aurora. É muito mais emocionante do que tu sair com um carro zero assim na praça. É verdade. Eu e a minha mãe vinha no culto, sozinha os domingos de manhã de aranha, sabe? Com o cavalo bem encilhado, nós vinha nós duas assim, ó, sozinha no culto. Era bem legal. A gente virava terra só com o cavalo, né? Virava e gradeava, ia passear só de carroça na casa dos parentes. Se esse tempo passasse, voltasse um dia, eu gostava, mas isso nunca mais volta. A gente não vê mais isso. Uma boa carroça que se preze não pode deixar de ter a placa, que era a exigência para circular em outras épocas. Freio ao alcance das mãos, pelegos para dar aquele grau na hora de sentar. E as rodas? Bem, as rodas sofreram uma adaptação que ninguém pode reclamar. E falta falar ainda do Shemel, o cavalo de estimação. É na frente da casa que o Shemel ganha a Corriama. Depois de acertar todos os detalhes, volta só a engatar na carroça. E no passeio de hoje, a gente tem companhia muito especial. As crianças da vizinhança vieram ansiosas para dar uma volta. É, a carroça da família Schultz tem feito muito sucesso. Então o cavalo aqui na Aurora está ficando conhecido já? Já, já está conhecido. Mas tem que dar mais umas voltas ainda com ele, para o pessoal ver o que é a realidade, o que era antigamente. E para todo mundo olhar para isso de novo. De vez em quando nós ensinamos o cavalo, daí damos uma volta na praça, eu e ele buscar ração, participação que a gente tem ainda. Então eu vou, pego o pagamento dele no banco, ele fica me esperando. Daí eu vou lá no hospital, faço receita lá, ele fica no lado esperando para não deixar o cavalo sozinho, sabe? E o que o pessoal falava? Ah, já tem gente até que quer botar um chapéu grande e sair comigo pela praça aí para fazer panco. E então vamos fazer o teste. Um passeio pela rua 6 de Junho, área central de Aurora. E assim como ganhamos os metros, as lembranças também foram chegando. Ia longe no mato, buscar com azora, buscar trato, sabe? Faz criação. Dia de chuva, aquela azora vinha que nem um, como é que eu vou dizer, que nem um gelo assim, sabe? Molhado, escorregava. Eu sei que o falecido pai comprou uma vez, dois, por dia um nego assim, sabe? Todo dia nós tínhamos que dar uma volta com os cavalos para ficar manso, né? E gostava disso. Meu, eu adorava de montar meu cavalo, adorava mesmo, minha nossa. E assim nós deixávamos a caroça e os cavalos, daí ele ia pegar para cima. Não dá para dizer que a carroça substituiu de vez o carro. Não, bem, é para muita coisa não, né? Mas para nós velhos aí, para dar umas passeadas assim é bom. Mas em compensação, o coração anda bem mais feliz. Se tu comprar um carro novo, isso aí na praça aí, ó, ele só diz, ó, Zecaão comprou um carro novo. Ninguém, só fala isso aí, ó. Agora tu passa de carrocinha, com a carrocinha assim, e todo mundo diz, olha lá que coisa linda, olha lá que coisa linda. Todo mundo te enxerga de longe, assim, sabe? Enquanto que a gente trabalha, a gente bebe. Com a força de Deus, todo dia é melhor. E eu quero ficar bem velhinha, quero ficar com mais de 100 anos. E andando de carroça. Com certeza.